O que é o meu interesse pela história do Nordeste, do Brasil e do cangaço em particular deu-se da seguinte maneira. Meu pai era professor de história, era historiador, foi diretor do Museu do Estado do Ceará durante 22 anos. Então eu fui criado nesse ambiente de história. Ele tinha uma biblioteca muito grande, com muitos livros sobre cangaço e eu gostava de mexer nos livros. E num certo dia eu me dei com o livro da Aglai, Ampeão, Cangaço e Nordeste. Como era um livro que tem muitas fotos, então eu era pré-adolescente, aquilo me chamou a atenção. São umas fotos muito marcantes, aquelas fotos das cabeças, fotos do sertão. Então eu me apaixonei por aquele livro e aquilo ficou na minha memória. Só depois, já adulto, foi que eu vim me interessar mais especificamente pela temática do cangaço. Eu gostava de ler, tinha alguns livros. Quando meu pai faleceu, a parte da biblioteca que se referia ao Nordeste, ao cangaço, ficou comigo. Então eu comecei a ler e a comprar outros livros. E em determinado dia, eu tinha uma irmã que tomava de conta da biblioteca do Centro Espírita, aqui nosso vizinho, e ela me trouxe um livro que não era de interesse da biblioteca. E era um livro sobre cangaço. E eu já havia pego outros livros e nunca tinha me dado esse estalo, mas esse não sei por que me deu de eu me contactar com aquele autor. Aí eu escrevi uma carta para ele, dizendo que gostava do assunto e tal, eu tinha visto o livro dele, e esta pessoa, esse autor, não era nada mais, nada menos do que o Paulo Gastão. Aí passou-se uns seis meses, eu já tinha até esquecido, é um dia de domingo. Você lembra o ano? Acho que foi em 99. 1999 foi o ano desse episódio. Se não foi em 99, foi em 98. Aí o que é que acontece? Um domingo, uns seis meses depois, ele me liga. Quem atende era o meu filho, que hoje é um homem, era um menino na época. O meu menino olhou assustado e disse, pai, tem um homem aqui que quer falar com o cangaceiro que mora aqui. Aí eu fui atender. Aí era o Paulo Gastão. Aquele jeito que a gente, quem pesquisa o cangaço, principalmente a nossa geração, conhece, deve muito a ele. Muito expansivo. Aí ele falou que, uns quinze dias depois, um mês, sei lá, ia ter um evento lá em Serra Talhada. Aquele evento que o Anildomar promove até hoje. E o Paulo me convidou para ir para esse evento lá em Serra Talhada. Eu nunca havia viajado até então. Gostava do cangaço, mas era só livre, não tinha contato com ninguém. E acabei aceitando o convite e fui. Aí foi lá que eu conheci o Paulo Gastão, conheci a Derbal, conheci outras pessoas do ramo, vamos dizer assim, que gostam de cangaço. Aí foi o pontapé inicial para conhecer os locais e me dedicar um pouco mais. Mas uma coisa que era só um deleite, um lazer, que ainda é, né? Mas eu fui acabando, levando um pouco mais a sério. A primeira vez que eu estive nos locais onde aconteceu toda essa saga, vamos dizer assim, do cangaço, que para mim foi uma coisa extraordinária. É, porque eu só conhecia dos livros. É diferente você, a partir dali, quando eu li os livros, eu me colocava naquele lugar que antes eu só imaginava. E agora eu sabia realmente como é que aquilo funcionava. Então foi, para mim foi extraordinário. Conhecer, por exemplo, o seu Luiz Cazuza, que foi a primeira pessoa envolvida nessa história que eu conheci. Foi o primeiro mesmo, eu estava lá na exposição de fotos que tinha e ele, aquele jeito dele, se aproximou, perguntou de onde é que eu era, ele viu a pessoa diferente, né? Aí eu disse que estava vindo de Fortaleza para aquele evento, ele se admirou, não esqueço nunca mais a expressão dele. Você vem de Fortaleza para ver isso? Eu digo, é sim, estou vindo de Fortaleza, eu gosto dessa história e tal. Então ele começou a me mostrar as fotos, dizer quem era, era tio, era sobrinho. Aí aquilo, na primeira vez você tem um impacto, né? Rapaz, eu estou conversando com um sobrinho. Então foi muito interessante para mim e me motivou ainda mais. Aí depois dessa, fui várias vezes com o Paulo Gastão e conheci os locais. Depois fui a Piranha, depois fui a outros cantos, outros personagens. Conhecer alguns personagens que fizeram parte do cangaço, hoje eu ainda dou mais valor do que na época que eu conheci. Apesar da emoção que eu tive na época de, como eu falei anteriormente, de conhecer aquelas pessoas que eu só via, só conhecia através dos livros, hoje eu vejo ainda mais a importância de que isso trouxe para a minha pesquisa, né? De ter contato com essas pessoas. Então, conheci alguns dos personagens que fizeram parte dessa história, né? Seu Luiz Cazuza foi o primeiro, depois vieram outros, Adília, Candieiro, Asila, Tenente Pompeu, né? E alguns outros mais, mais recentemente, o Durvinha e Moreno. E gostaria de ressaltar que isso se deu por conta da generosidade do Paulo Gastão, né? Eu acredito que todo, principalmente aqueles que começaram a pesquisar, assim como eu e você, Ederbal, na mesma época, mais ou menos, nós tivemos a sorte de ter o Paulo Gastão para nos orientar, nos dar a mão, né? Nos incentivar até, porque todo esse pessoal que começou mais ou menos naquela época a se interessar mais profundamente pelo cangaço, o Paulo foi uma pessoa que nós temos que ter grande gratidão para ele, com ele, com isso, né? Porque ele foi realmente uma pessoa que deu uma ajuda excepcional. E ainda hoje dá, né? Com aquele jeitão dele. Ainda hoje dá. Gosto muito de quando viajo com ele. A gente até brinca que ele conversa muito, né? Que ele não deixa a gente falar, só quem fala é ele. Mas sempre com aprendizado. E essa gratidão aí eu acho que todos nós temos. Se não temos, devemos ter, né? Tem que ter. O primeiro personagem que eu conheci, como eu já ressaltei anteriormente, foi o seu Luiz Cazuza, né? Então eu tive a oportunidade de gravar muitas fitas, naquele tempo, fita cassete, né? Fita só de áudio. Batendo papo com ele, ele contando as histórias, não só do cangaço, mas a história de vida dele e tal. O seu Luiz também foi uma pessoa muito importante nessa minha pesquisa. O Sargento Elias também foi um personagem importante, que a gente conseguiu conversar. A Adília foi a pessoa deste meio que mais me impressionou, né? Pela simplicidade dela, pela maneira de falar. E ela foi uma pessoa que me impressionou muito. Até nós, quando nós conversamos com ela algumas vezes, junto com o Paulo, com você, Aderbal, com o Alcino, também, que também foi importante para a gente, né? Já era um pesquisador calejado, e ele também abriu portas para a gente, é bom a gente ressaltar, né? A colaboração com o Alcino também nos deu lá, principalmente em Poço Redondo e naquela região do Angico, né? Então, como eu estava dizendo, a Adília foi a que mais me impressionou de todos os personagens que eu conheci. Achava, acho que ela era muito sincera no que dizia. Então, dos personagens que eu conheci, foi a que mais me marcou. Não que os outros não tenham sido importantes, né? Contaram histórias importantes também. E você ouvir de quem esteve lá é uma coisa sensacional. E, às vezes, na hora, você nem percebe isso, ou então percebe pouco. Depois é que você vai ver, quando o tempo vai passando, é que a oportunidade de ouro, né? Que nós tivemos de conhecer todo esse pessoal. E que colaboraram muito com as nossas pesquisas. Hoje a gente pode comparar o que a gente ouviu com o que está escrito e ter uma noção melhor do que foi esse movimento do cangaço. Nós conhecemos vários locais que aconteceu os episódios do cangaço, né? Onde Lampião nasceu, como foi o primeiro, ele ficou marcado, né? A primeira vez sempre fica a lembrança boa de como foi aquilo. O mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi o Angico, né? Que também nós conhecemos logo depois de conhecermos o Paulo Gastão. Nós tivemos a oportunidade de ir lá no Angico. E, sem dúvida, quando a gente chega lá conhecendo um pouco da história, né? E vendo como foi que aquilo aconteceu, pelo menos o que estão relatados nos livros, a gente tem uma noção melhor de tudo aquilo que a gente leu. Então, o Angico, para mim, ficou marcado profundamente aquele local. Todas as vezes que eu vou lá, a sensação é diferente, né? Mas muito gratificante de conhecer aquele local onde a história se passou. Outro canto também que me marcou muito nos locais que nós visitamos foi na Fazenda Cobra, né? O ambiente, o local, a hora que estive lá também me marcou profundamente. E não poderia também deixar de citar aqui na Fazenda Patos, né? Onde ocorreu o episódio do Curisco. Lá com a família Domingos. E uma coisa que colaborou para que ficasse mais emocionante lá na Fazenda Patos foi o horário da minha primeira visita lá. Foi cinco horas da tarde. O clima estava... O sol se pondo, né? Aquele silêncio todo. E você volta para tentar imaginar como foi aquela história. Então, aquilo acaba emocionando a gente. Já estive lá outras vezes depois disso, mas nada vai se comparar da primeira vez que eu estive lá por conta de todos esses detalhes que envolveram a visita. Sem dúvida, nós temos... A bibliografia do cangaço hoje é muito extensa, né? Tem muitos livros. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, infelizmente. E tem aqueles autores que a gente considera os livros clássicos, vamos dizer assim, ou autores que conviveram com os personagens. Eu podia citar aqui, por exemplo, Para mim, os dois maiores ícones dessa história do cangaço é, sem dúvida nenhuma, o Frederico Pernambucano de Melo e o Antônio Amauri. Com estilos diferentes, né? Mas são os dois que conheceram mais personagens, que têm um trabalho, que eu acredito, mais aprofundado. Isso não quero desmerecer aqui os outros. Nós hoje temos vários autores aí que estão despontando também, né? E têm um trabalho importante, mas a gente não pode deixar de frisar. Até porque eu acho que os dois, eles plantaram a semente, foram como a base, né? De tudo que a gente hoje tem aí. Então, eu reputo os dois os mais importantes nesse sentido. Mas aí nós temos autores que vieram antes dele, né? Os livros que foram escritos na época que o cangaço ainda despontava. E mesmo depois, por exemplo, a Aglaia Lima de Oliveira é um livro que eu gosto muito, principalmente quem está iniciando a pesquisa do cangaço, que é um livro leve, é um livro cheio de fotos. Existem controvérsias em todos eles. O cangaço é um assunto cheio de controvérsias, né? Então, ninguém é dono da verdade. Vai ter coisa que você discorda aqui pontualmente ou não. Com certeza vai ter. E hoje, tem outros autores aí que estão despontando na literatura do cangaço, né? Eu poderia citar só alguns aqui que às vezes eu não gosto de citar os atuais porque às vezes pode magoar se você esqueceu. Mas, mesmo assim, eu vou me arriscar. Eu citaria, por exemplo, João de Souza Lima, Sabino Bassetti, Sérgio Dantas, o Cicinato, o Cicinato, nosso conterrâneo aqui, né? Então, e tem mais. São pessoas que estão agora, né? Começando, começando não. Estão despontando porque tem poucos livros, à exceção do João ou Sérgio Dantas que tem um pouco mais, mas são livros importantíssimos e com a vantagem de ter o cabedal dos livros anteriores e a pesquisa de campo. Então, eles puderam fazer uma comparação dos livros anteriores com a pesquisa atual que muita coisa foi e muita coisa se descobriu depois, né? Muita coisa teve teve um certo outros conhecimentos que fizeram enriquecer a história. Isso não desmerece quem escreveu antes, não. Porque a história é assim, ela vai se transformando, né? O trabalho do Luiz Rubens é também muito importante porque ele faz um trabalho de pesquisa que ele, vamos dizer assim, ele diminui o trabalho que você teria de pesquisar em bibliotecas, em jornais e ele fez e faz esse trabalho muito bem para os novos pesquisadores, né? São livros que interessam mais a pesquisadores do que o público em geral, mas são livros muito importantes. Quando eu só lia e estudava O Cangaço, eu não tinha pretensão nenhuma de escrever nada. Isso aí é mais um legado do nosso amigo Paulo Gastão. Ele sempre incentivava, olha, escreva alguma coisa, deixa alguma coisa. Então, o meu primeiro livro foi assim, sem pretensão nenhuma. Foi um livro mais leve, vamos dizer assim, contando histórias pitorescas que eu ouvia e tal, algumas até adentrando as lendas e o meu objetivo era contar histórias curtas e que despertassem o interesse das pessoas por esse tempo, principalmente os mais jovens. Aí depois eu passei a escrever artigos, jornal, algumas revistas, antologias aqui em Fortaleza e até que em 2012 eu escrevi o segundo trabalho, um pouco mais denso, não tão denso, mas um pouco mais denso e na mesma linha de contar histórias que aconteceram no Cangaço ou em volta do Cangaço para despertar o interesse nas pessoas por esse tema tão fascinante que é o Cangaço. Quanto mais você lê, mais você quer adentrar, conhecer como é que foi aquilo, os personagens envolvendo, porque o Cangaço não envolve só o Cangaceiro, tem os coronéis, o sertanejo em si, os padres, as histórias dos padres com o Cangaceiro são histórias excelentes para você ver como era a simbiose daquele pessoal ali naquela época tão cruel. O Cangaço eu acho que ainda vai dar muito pano para as mangas, tem muita coisa ainda a se pesquisar, agora nós chegamos na fase da análise, aquela fase de depoimentos, eu acho que ela se encerrou conosco, eu acho que a gente foi a chave de encerramento desse período, que a gente já pegou o pessoal já mais velho, já no final, já se encerrando, praticamente não tem mais ninguém, uma Cangaceira ou outra, e gente que talvez tenha que a gente nem conhece, que preferiu se esconder, mas ainda vai dar muito o que se falar, eu tenho a opinião bem, às vezes, polêmica a respeito do que está havendo em relação à internet com esse tema. Por um lado, ela é muito importante porque se divulga, se divulga muito, mas, por outro lado, ela está aparecendo muita coisa, muita invencionice, muito mito, que acaba afastando as pessoas que querem pesquisar um pouco mais sério a temática, acaba se afastando desses grupos, infelizmente, porque as pessoas começam a postar coisas que não vai acrescentar muita coisa na pesquisa em si. e eu gostaria de frisar que nós, nós estudamos o cangaço como um fenômeno, uma parte da nossa história, sem querer, com isso, idolatrar ou exaltar bandidos ou coisa parecida. Nós estudamos uma parte da história do Nordeste, do Brasil, que a gente não pode fazer de conta que não existiu. Agora, isso, com muito cuidado, eu sempre friso isso, sem querer transformar a cangaceira em herói, porque a cangaceira jamais foi herói, na minha opinião. Certo? Eu já cheguei em determinados locais para conversar, palestrar sobre o cangaço e depois pessoas, até escritores, até escritores, vim me questionar porque eu não idolatrava a figura de Lampião do jeito que ele queria que fosse. então eu tinha que me explicar por que que eu estudava aquilo ali e aquilo foi a conclusão que eu cheguei e eu estou chegando. Não de transformar Lampião ou qualquer, eu estou citando Lampião porque ele é o ícone, o mais famoso, mas o cangaceiro de modo geral. Não foram heróis, foram parte da história. Eu acho que é assim que a gente tem que ver. E infelizmente hoje, infelizmente hoje na internet a gente vê muito essa distorção. Tem gente que idolatra de uma forma que eu fico pensando que está ficando uma coisa quase que está ficando ridículo, isso aqui é a palavra essa, de se exaltar e de se querer transformar cangaceiro como se fosse herói. dessa infelizmente uma forma de um ene trabajamento mudançado e não que Photo r a situación é que est que